Vai virar tchau e o sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que passei Parei, parei Só me chamem de amor se for pra me amar Só me chamem de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, faz um favor sumir Não enxergue